E bom que você está de volta. Bem, essa próxima ação vai exigir perícia, delicadeza e, ahn, inércia. Vou te dar o carro dublê pra você pegar o jeito com ele. Só não vá arriscá-lo muito, tá? Queremos ele bonito e brilhante para a gravação quando chegarmos lá. Pode deixar. E aí, pessoal do YouTube aqui que já falou, é o Docs trazendo mais um vídeo. Vou continuar a nossa minissérie de Forza Horizon 4. E, novamente, eu vou cortar essa parte aqui, 8 quilômetros, vixi. Caramba. Já volto. Esqueça o rio, esqueça as rochas. Se preocupe com a sua velocidade e com a rampa. Eu diria que precisa de, pelo menos, umas 100 milhas por hora pra chegar ao outro lado. Quando o carro salta errado, dói. Acredite em mim. Mas enrijecemos a suspensão e tem um bom cinto de cinco pontas aqui. Fizemos tudo o que foi possível pra você. Boa sorte. Vamos lá. Cena 67. Salto da cachoeira. Ação! Aqui. Rápido, alinhado e nivelado. Alinhado? Tá bom. Eu consigo. E corta! Você está bem, cara? Claro que está. Por que não estaria? Eu não fiquei preocupado em nenhum momento. Acredito. É, amiga. Se inscreva no canal 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 Perseguição na fila Ação 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 Ainda mais essa daqui eu vou cortar. Dois quilômetros não dá pra... Não, não dá pra gravar não. Já volto. Ah, o topo do mundo, hein? Aproveite bem. Você vai voltar lá pra baixo muito, muito rapidamente. Ah, eu esqueci de avisar. Desta vez você é o dublê do vilão. Todo mundo gosta de um bom vilão, certo? Aparentemente você está nas montanhas formulando um plano maligno ou algo assim. Não se preocupe com isso. Você só tem que chegar lá embaixo o mais rápido possível. Então tá bom. Eu acho que entendi. Se eu quiser se jogar, então tá bom. Ok. Tem um salto grande à frente. Ok. Oh! Nossa! Que tal isso como cenário? Temos câmeras no viaduto. Então mantenha o controle ao descer esta encosta. Aquela casa é sua... base secreta. Sei lá, basta pilotar como um vilão. Tá ótimo! Pronto? Ótimo! Realmente bom! Vai saber como isso se encaixa na história. Mas acho que agora o filme tem um vilão diabólico de verdade. O que você acha? É isso. Tá ótimo! Tá ótimo! Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou clique em gostei E a gente se vê no próximo Falou